Em direto de Mafra... Não, estou a fazer uma coisa... Em direto de Mafra... Em direto de Mafra, deste jardim bonito, mais um episódio de... A Tua Musiquinha... Não é melhor que a minha, é o nome da rubrica. É o nome da rubrica, não sei se... A Tua Musiquinha não é melhor que a minha. A Tua Musiquinha, 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 a Tua Musiquinha é parvo. O que é que há hoje? Mais uma rubrica. E como vocês viram na introdução, há uma participação especial hoje de várias pessoas, que eu depois vou pôr nos créditos finais e não sei o quê. Mas, o que é que se passa hoje? Temos uma música muito fraquinha, no entanto, em nível de espetacularidade é tipo... médio. Hoje é um programa assim para o médio. Mas há uma cena que hoje é novidade e vocês vão ficar tipo, uau, o que é isto? Essa novidade é a nova rubrica, que se chama Correio Fofinho. Correio Fofinho. Correio Fofinho. Ora bem, esta rubrica, a rubrica Correio Fofinho, consiste em apresentar comentários extremamente fofinhos que são deixados nos vídeos das edições anteriores. Ora, a edição anterior foi a de José Malhoa com a música Morena do Coduro. E houve um indivíduo com o nome, Luís CDF, pelo menos o nome do utilizador, que deixou o seguinte comentário. Rapaz, mas o gostas de gajas ou é mesmo parvo? Deixa ver os cozimamas, que é bem bom, punheteiro de merda. O que é que há a dizer sobre isto? Bom, para já o moço pergunta se eu gosto de gajas. mas eu acho que o próprio Vida em si responde isso, não é? Porque tem uma participação especial. Mas enfim, pronto, vamos deixar isso. Agora, eu deixo ver os cozimamas em paz, mas não é aqui. Há um site muito bom, aliás há vários, mas há um que é tipo o YouTube, mas é... o Yu troca por porno. E se queres ver cozimamas, é aí. Não é aqui nos meus vídeos. A menos que eu faça nudez, mas aí depois as pessoas vomitam e não sei o quê. E depois acaba com um apontamento que é daqueles que... é daqui. Às vezes é daqui, mas este é daqui. que é punheteiro de merda. Eu não sou o que é uma punheta de merda, mas já ouvi falar em punheta de bacalhau. Nunca experimentei, mas... pronto, punheteiro de merda. Sinceramente não sei o que é que é. Está ali a bater uma à merda. Não sei. E bom, foi mais uma rubrica de Correio Fofinho. Não é uma rubrica. É um segmento, vá. Correio Fofinho! Correio Fofinho! Ora bem, agora a cena é... A gente tem aqui uma música, não é? Um iPod. E eu ponho a música a tocar e vocês vão dando os vossos parceiros. É. Está aqui o... Isto até tem vídeo e tudo. C всoé Dio... Cicma Lohim O que é que achas desta primeira parte? É muito emocionante! Exatamente! Não! Estás aqui a estudiar também não... Não tem legendas em japonês, é português! É! Dizia lá era a data! Mas é uma temática bonita! É o temporal! As cheias! É uma temática bonita! Não achas? Não! E tu o que é que tens a dizer sobre isso? Já vi coisas melhores! A serem do meu rabo! Não! Foi um bom comentário! Foi um sonho destruído! E esperanças sem paz! Foram sonhos destruídos! E esperanças sem paz! E só ficaram gemidos! Nódulos no peito marcadas! E só ficaram gemidos! Nódulos no peito marcadas! Pronto! Acho que já melhorou! Melhorou bastante mais! Não! Mas só ficaram gemidos! Nódulos no peito marcadas! O que é que te sugere? Sugere que algum cão o atacou! Temporal nos Açores! Sugere que algum cão o atacou! E os gemidos? E os gemidos? Os gemidos é o cão o gemer! Quando está na guarda! Porque depois levou! Eu estava a pensar em só do masoquismo! Estavas a pensar em só do masoquismo! Pode ser! Nódulos no peito! Gemidos! Essa letra não faz sentido nenhum! Pois! Exatamente! Por isso é que eu vim para vocês comentarem! Para ver se isto tem sentido ou não! Falei com uma velhinha! Que me disse tão frustrada! Falei com uma velhinha! Que me disse tão frustrada! Já era pouco que eu vinha! Agora fiquei sem nada! Já era pouco que eu vinha! Agora fiquei sem nada! Foi a velha coitadinha que ficou sem nada! O que é que tens a dizer sobre isso? Nada! Não! Foi um excelente comentário! Não! Foi bom mais pra você! Onde vai? Não! Falei com uma velha! Falei com uma velha! Não! Onde vai? Foi um excelente! Um? Onde vai? Um dia! Qual a gente! É... Onde vai? Passa um pouco de mim A rainha natureza Vários segredos contém A rainha natureza Não tem água Tenho certeza que não pode virar Eu tenho medo É uma caquinha Tem seus perigos também Nem tudo nela beleza Tem seus perigos também Há dez dias do Natal Achei a tudo e não dou Há dez dias do Natal Achei a tudo e não dou Quem sabe se foi um sinal E o Senhor do céu mandou Quem sabe se foi um sinal E o Senhor do céu mandou Preferia levar um tiro na perna do que ouvir esta música Na perna Perna, perna Desiste Se quiser com vontade de fazer cocó Mas estás em conta de tanta vontade de fazer cocó Ficado, estou Depois de ouvir isso estou Mas achas que foi deles que Quis que eles ficassem com aquilo tudo inundado De certidade absoluta Foi, não foi Era o que eu estava a pensar Foi Depois de chuva arrasar E deixar-me águas e dures Depois de chuva arrasar E deixar-me águas e dures Foi a bravura do mar Foi a bravura do mar Que fez tremer os Açores Foi a bravura do mar Que fez tremer os Açores Ó Deus Ó Deus meu grande amigo Que tu a todos desculpas Ó Deus meu grande amigo Que tu a todos desculpas Se isto foi um castigo Perdoai as nossas culpas Se isto foi um castigo Perdoai as nossas culpas Não, foi um excelente comentário Virei fã Que foi? Quem são? São os Starlight Ah A minha banda sonora É Starlight a ver com a música A Luz da Estrela É pá, é o nome da banda Essa música parece que foi feita há 50 anos atrás E o nome parece que era este Não, foi nos anos 90 Mas foi parecido Olha, é uma vergonha É a Luz da Estrela A Luz da Estrela Mas foi uma música bem bonita não foi? Não Milton diz Não foi uma música bem bonita Sempre que eu pensava que não me tinha que orar Mas foi Deus Foi Deus que fez aquilo aos Açores Foi Foi, não foi? Eu acho que eles merecem depois desta música Pois Eu acho que eles mereciam ir ao Coliseu Ao Coliseu? Uhum Mereciam Prefereis ir ao Coliseu? Não, preferir a igreja do que vir a São Paulo A Coliseu Atlântico É a reação final? Sim A Rock in Rio Uhum Vais fazer um cocó? Uhum Pronto, é a minha reação final Ah, pensava que ixe fazer um cocó também Não, não, não Depois pensei melhor aí Não dá um chat Sim, basta as calças Vamos embora? Vamos E pronto, já sabem Comentem Uhum Ponham um Um likezinho e tal Partilhem com os vossos amigos e não sei E com os vossos inimigos também Mas acho que com os vossos inimigos resulta mais E subscrevam um canal que é para ver se isto Prrr Se isto, né? Um canal agora só com um cento e tal Não tem jeito nenhum Não tem jeito nenhum É de mil para cima Para mim é assim Portanto, façam isso tudo E comam muitas bolachas Eu disse comam bolachas Não disse joguem ao jogo da bolacha É diferente Portanto, adeusinho e tal Tchau